Pessoal, vocês não têm ideia o que é um mundo dentro da faculdade. Para isso, a gente está convidando vocês para o Mundo Fai. Vamos dar uma olhada aqui para a gente acompanhar. Agora a gente vai invadir os estúdios da Rádio Equipe, que é uma das atrações que você vai encontrar aqui no Mundo Fai. Vamos dar uma olhada aqui o que a galera está fazendo. E a galera agora aqui já fazendo o programa, mandando ver aí. Só que inglês. Espanhol, inglês, inglês, inglês. Galera, mandando ver, então, na segunda-feira, dia 9, você vai encontrar a Rádio Equipe, com todos os comunicadores, falando para você aqui no Mundo Fai. Vamos junto, Adriano. No Mundo Fai, quando você chegar na Secretaria, você vai encontrar a Liane e a Fernanda, que é a nossa coordenadora pedagógica. Vamos conversar com elas para saber o que vai ter aqui no Mundo Fai. Liane, o pessoal que vir para o Mundo Fai, entre as várias atrações, o que você destaca, assim, do que você está acompanhando para nós? Vai ter muitas coisas legais, como a oficina do professor Oscar, que é sobre finanças pessoais. Quer dizer, o pessoal que não sabe cuidar muito do dinheiro em casa vai poder dar uma controlada no bolso aí com essa oficina que o professor Oscar vai estar fazendo. Isso mesmo. Ele vai saber como lidar com as dificuldades dos gastos mensais da família. Isso é uma das oficinas, porque terão oficinas da pedagogia, vai ter oficina da administração, da logística. O professor Oscar vai fazer essa sobre a questão do bolso. Mas tem uma que é muito legal, que vai despertar a questão dos sentidos, porque principalmente o paladar. As pessoas vão ter que provar para dizer que produto é. Sabe me dizer qual é essa oficina, Liane? É o teste CEP. O professor Kleber vai ministrar essa oficina e ele vai demonstrar como o consumidor se comporta diante dos seus produtos preferidos. Mais uma oficina no Mundo Fai. Vamos conversar com a Fernanda, porque a Fernanda está mobilizando as escolas. Como é que está essa mobilização das escolas para participarem conosco? O pessoal está realmente marcando presença, confirmando? Sim, já confirmamos várias escolas. Escolas de esteio, escolas de sapucaia. E eu vou fazer uma propaganda da pedagogia, que é para a oficina. É uma mesa aberta, com debates sobre inclusão. Um assunto tão falado, um assunto tão polêmico. Então nós vamos conversar com esses alunos e professores sobre inclusão. E também tem um lance bem legal, que é a história de que o pessoal vai poder fazer foto do Mundo Fai, Adriano. Muito bacana mesmo. E já vai estar sendo postado nas redes sociais. Quer dizer, teremos um estúdio de fotografia montado aqui, Fernanda. Teremos um estúdio com uma aluna do curso de administração, uma aluna que está se formando agora este ano, que vai fazer as fotos aqui conosco. E a Liane estava contatando já, e parece que está confirmado, que teremos também teste vocacional. Quer dizer, o pessoal que está na dúvida entre fazer administração, logística ou pedagogia, vai poder ter uma orientação profissional sobre isso, Liane. Isso mesmo, vai ter uma empresa especializada que vai estar aqui aplicando esse teste com o pessoal, vendo quais são as suas aptidões. Valeu então, Adriano. Vamos agora até a cantina, ver o que vai ter de bom no Mundo Fai, porque o pessoal vai poder conhecer as delícias do Nilson. Vamos juntos. Adriano, a gente está chegando agora ao vivo aqui para o Mundo Fai com o Nilson, atendendo já o pessoal que está fazendo o seu lanche. Mas a gente quer saber, Nilson, para o Mundo Fai, segunda-feira, dia 9, o que vai ter de guloseimas aí para o pessoal que vai estar chegando e vai poder conferir? Boa noite. Vamos ter, boa noite. Vamos ter pastelzinhos, pão de queijo, salada de fruta, suco de laranja. O problema é que você está sempre mal-humorado, né? O pessoal chega aqui e você está bravo. Estou sempre mal-humorado. Então faz o convite para o pessoal aí, que quer chegar aqui dia 9 de novembro, segunda-feira, no Mundo Fai. Bom, pessoal, vou chegar na cantina aí para provar as guloseimas nossas aí, baratas e boas. A Denise que tem feito aí os cursos para poder oferecer vários tipos de folhados aí, Adriano. Muito legal. A Adriano, seguindo aí, está filando, pagando, mas filando aí o lanche. E aí, Denise, tem te aprimorado na questão da culinária para poder atender bem nossos alunos? Estamos fazendo bastante curso de culinária para trazer bastante coisa nova para a Fai. Daqui uns dias tu te escreve no Masterchef lá. Ah, pode ser. Então essa é a Denise e o Nilson na cantina aí, que estão conversando com a gente. Daqui a pouco a gente conversa com o professor Antônio Adriano. Estamos com o professor Antônio da Logística aqui, que vai oferecer uma das oficinas do Mundo Fai na segunda-feira. E aí, professor Antônio, o que o pessoal que vai estar circulando pelo Mundo Fai vai poder ver da logística aqui na sua oficina? Boa noite. Boa noite, professor Fernando. É uma honra participar desse projeto que a Fai está montando na próxima segunda-feira. Com certeza a gente vai disponibilizar aqui ferramentas e atividades para as pessoas que estiverem aqui presentes, para entenderem como que a logística funciona, né? Nosso intuito é mostrar as principais atividades que a gente realiza, o que um aluno que entra no curso pode trabalhar, em que área, em que setor. Dentro das empresas hoje a logística é um dos segmentos que mais cresce nos últimos anos. Então, a gente vai montar toda uma estrutura aqui para tentar mostrar um pouco ao aluno como que, de que forma ele vai ser cobrado dentro de uma empresa, o que são as atividades de logística, né? Que muitos não, infelizmente, ainda não conhecem ou não têm o total domínio do assunto. Então, a nossa ideia é essa, é proporcionar aos visitantes o que realmente o conceito de logística traz e como que as empresas atualmente trabalham nesse segmento e como que a gente pode ingressar nesse mercado de trabalho. E também as pessoas, às vezes, não têm ideia, né, Adriano e professor Antônio, que quando vão comprar um produto, elas não têm ideia nem como é que chega aquele produto, né? Ela recebe ali no ponto de venda ou em casa, pelas compras, pela web, e nem sabe o trajeto todo que faz esse produto. Vocês, de alguma forma, vão trabalhar isso, né, Antônio? Exatamente. Para um produto chegar até o consumidor final, ele passa por N processos. Desde a parte da compra, da venda, do fechamento do pedido, até disparar no armazém o estoque do produto, a sua movimentação, separação, entra para a parte de faturamento, transporte, né? Existe, muitas vezes, alguma questão de logística reversa, de informações, como que o cliente foi atendido. Então, toda essa parte que engloba esse trajeto, desde o ponto de origem até o ponto final da entrega de um produto, com certeza, a logística está dentro, dentro do supply chain, e com certeza, esse é um dos conceitos que mais a gente trabalha dentro do curso. Valeu, professor Antônio. Obrigado. Eu que agradeço pela atenção. Obrigado. Fernanda, rapidinho, vou atrapalhar aqui, porque a gente vai gravar com a professora Gabriela agora, para saber como é que vai ser a mesa pedagógica do Mundo Faz, segunda-feira, Gabriela. Nós estamos fechando agora as pessoas envolvidas, então nós vamos ter alguém que vai trazer da parte da deficiência visual, da deficiência auditiva e da deficiência mental, mais ou menos, com o autismo, onde que as professoras vão trazer alguns métodos novos de como trabalhar com a criança autista. Esse é um desafio, quer dizer, de integrar esses alunos numa sala de aula, que muitas vezes as crianças não tinham acesso, é isso, Gabriela? Sim, é a nova proposta do governo federal da inclusão, né, de trazer todos os alunos para uma escola inclusiva, onde que todos têm espaço e vez, e que vão desenvolver as suas habilidades dentro do seu potencial, do seu tempo, da sua metodologia de trabalho. E isso vai caber ao professor achar esse caminho, né, ver qual é o caminho para levar a criança ao desenvolvimento. Então as professoras, as futuras pedagogas aí estão convidadas já para a oficina, né, da mesa pedagógica, é isso, né, professora? Sim, e nós estamos trazendo uma professora lá da Escola Especial de São Leopoldo, que ela vai trazer uma nova metodologia de como trabalhar com os autistas. Ok, obrigado, professora Gabriela. Então vai ser isso, Mundo Fai, segunda-feira, dia 9 de novembro, aqui nas faculdades-equipe, sorteio de brindes, participação da rádio-equipe, teste vocacional, orquestra de esteio tocando aqui, estúdio de fotografias, e tudo nas redes sociais, né, se tu entrar na hashtag lá, Mundo Fai, tu já vai estar encontrando toda a mobilização que a galera vai estar fazendo para esse evento, tá bom? Espero vocês dia 9 de novembro, a partir das 19h, aqui nas faculdades-equipe. Mundo Fai! Mundo Fai!